O presidente da Assembleia Legislativa de Minas se manifesta pela primeira vez sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que prorrogou por mais três meses o prazo para o Estado renegociar a dívida de 160 bilhões de reais com o governo federal. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Tadeu Martins Leite, do MDB, classificou como necessário o prazo concedido pelo Supremo Tribunal Federal para que o governo federal, o Congresso e o governo de Minas consigam avançar nas negociações sobre um acordo para o pagamento da dívida do Estado com a União. A declaração foi dada ontem durante a cerimônia de entrega da Medalha da Inconfidência em Ouro Preto na região central de Minas Gerais após o político ser questionado pela Itatiaia. Todo prazo é necessário para a gente ter continuidade à discussão. A decisão judicial cumpre-se. Assembleia Legislativa, o governo do Estado, o governo federal e o Congresso Nacional nos debruçarmos nesse prazo, nos próximos 90 dias, para tentar dar uma solução definitiva e sustentável para a dívida. Repito, é o principal problema do Estado de Minas Gerais e todos juntos temos de dar, nesses próximos dias agora, uma solução, se Deus quiser. O Congresso Nacional, que eu conversei essa semana com o presidente Rodrigo Pacheco, nos próximos dias ele já deve começar a apresentar um esboço do projeto que vai tramitar em Brasília. Ele não tem dúvida da sensibilidade do Congresso Nacional, agradecer a sensibilidade do Supremo também e aguardar para ver qual é a parte que a Assembleia vai ter que se debruçar para a gente discutir. Repito, uma dívida de 160 bilhões que começou com 14, já pagamos 96, é inadmissível a continuarmos nesse cenário. Na noite da última sexta-feira, faltando pouco mais de 24 horas para o fim do prazo dado pelo STF, que era o dia 20 de abril, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, decidiu prorrogar por mais 90 dias o prazo para que o governo de Minas retome o pagamento das parcelas da dívida com a União. O prazo limite, que já havia sido adiado em dezembro, terminaria no último sábado. Com isso, agora o governo mineiro, o governo federal e o Congresso terão até o dia 20 de julho para buscar uma solução para a dívida de Minas, que hoje supera os 160 bilhões de reais. De Ouro Preto, na região central de Minas Gerais, repórter Mardélio Couto.